Esse é o DJ Bredo, não tem jeito moleque, esse é o beat Ela vai jogando bumbum, vai jogando bumbum, rebola o bumbum Toda noite é baladinha, final de semana praia, novinha cê tá demais Se liga nessa parada, toda noite é baladinha, final de semana praia, novinha cê tá demais Não para, não para, não para, vai jogando bumbum, rebola o bumbum Mão no joelho mexendo o bumbum, joga o bumbum, rebala o bumbum Mão no joelho mexendo o bumbum, joga o bumbum, rebala o bumbum Ela vai jogando o bumbum, joga o bumbum, rebala o bumbum Ela vai jogando o bumbum Novinha, sua danadinha, esse beat é pra tu dançar Convida tuas amigas, pra jogar o bumbum sem parar Lá joga o bumbum, rebola o bumbum, mão no joelho mexendo o bumbum Joga o bumbum, rebola o bumbum, mão no joelho mexendo o bumbum Joga o bumbum, rebola o bumbum, ela vai jogando o bumbum Joga o bumbum, rebola o bumbum, ela vai jogando o bumbum É o branco e o boladão, caralho No joelho mexendo o bumbum Joga o bumbum, rebala o bumbum Ela vai...